Linda, nossa atividade da página 21 do integrado, uma atividade muito divertida Mais uma vez, sobre as aves Olha só, olha agora, um bichinho que a gente gosta tanto, né? Que tem na fazendinha, é a galinha E é pra observar, qual é o alimento, os alimentos que a galinha come, né? Vocês sabem? A Margot sabe um, é o milho, isso mesmo A Margot também já pegou o milho, já observou que o milho é muito duro Então é pra pedir pra mamãe mostrar pra vocês alguns alimentos que são duros Outros que são molinhos, né? Pra vocês sentirem a diferença, tá bom? A galinha gosta muito de comer milho Olha só quantas galinhas que tem aqui Nessa atividade também, vocês podem estar observando isso Quantidade de galinha que tem aqui, a quantidade de pintinhos Vamos fazer as contagens, né? Conta junto com a mamãe, com o papai Olha só que legal E depois de fazer tudo isso, vocês vão fazer o registro Que é desenhar, ó, pegar o cotonete A tinta amarela E vocês vão dar sementinha de milhos aqui, ó Fazer os grãozinhos do milho pra galinha comer Olha só, para todas as galinhas Tem bastante galinhas aqui, né? Então pode fazer o milho maior, que é pra galinha Fazer o bem pequenininho, que é pra os pintinhos comerem Tá bom? Bem bonito e capricha bem E aproveitando que hoje é sexta-feira Tem também o para-casa Olha que bonito Esse para-casa aqui é pra vocês fazerem flores nesse vaso E nesse vaso, as flores vocês vão fazer pra representar a família de vocês Quantas pessoas tem na casa Então vão ser tanto de florzinhas que vocês vão fazer aqui no vaso Tá? E aí, ó, desenhar as florzinhas Na casa da Margot Ó, é a Margot Tem uma florzinha aqui que é a Margot Ó, as filhas da Margot Outras florzinhas Mais duas florzinhas, ó Nossa, que linda A Isabela A Ana Carolina E tem também o esposo da Margot Ó, o José também está aqui Olha só, então Quantos moram na casa da Margot? Quatro pessoas Ela desenhou quatro flores Né? E a gente pode fazer com as letrinhas também aqui Vocês podem fazer o registro da letra A letra que começa o nome da gente, ó O meu nome começa com M Então eu faço M aqui na minha flor Qual é a letra da mamãe? Coloca na flor da mamãe Do papai Da titia Do irmãozinho, né? Da irmãozinha que mora com vocês Tá bom? Pra atividade ficar mais bonita Ainda mais colorida Bom final de semana Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau